Fala galera! Gustavo Viren de volta aqui pra mostrar pra vocês hoje uma apresentação, uma pequena apresentação da abertura do meu show. Então se você sempre quis, sempre teve a curiosidade, curiosidade de saber como que é o show, hoje eu vou colocar aqui uma pequena abertura pra você curtir aí do outro lado e fique essa semana ligadaço que eu vou postar vários vídeos, vários trechos desse show. Então, bora lá! 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 Amém. 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 Amém.